Vamos aprender a criar um álbum de fotos administrável no nosso site. Para criarmos, primeiramente vamos entrar no site onde devemos aplicar o nosso álbum de fotos. No menu configurações, vamos clicar em inserir novo recurso. Vamos na opção álbum de fotos. Aqui está o sinalzinho de mais. O Figgle Builder exibe várias opções. No momento temos apenas esse exemplo de álbum de fotos. Em breve disponibilizaremos mais tipos de álbuns de fotos. Vamos clicar no botão inserir. Vamos configurar o nosso álbum de fotos. Aqui nós vamos atribuir um nome para esse álbum. Vamos colocar o álbum Bichos. Essas são algumas das configurações do álbum de fotos. O sistema já joga uma configuração pré-definida. E nós podemos alterar. Cor de fundo, largura da borda, largura total. Cor da borda. E cor da borda do rollover das miniaturas. Ou seja, quando passarmos o mouse em cima da miniatura da foto, a cor que deverá aparecer. Feito isso, vamos confirmar o álbum de fotos. O sistema me diz que o álbum de fotos foi criado com sucesso. E para aplicá-lo, nós devemos digitar figo.bichos no local onde desejamos que o álbum apareça. Vamos, por exemplo, aplicar no link Quem Somos, um álbum de fotos aqui. Clicando em Editar Conteúdo. Vamos ao conteúdo do link. E onde eu quero que o álbum apareça, eu digito figo.bichos, que foi o nome que eu criei. Repare que, ao salvar esse link, o álbum de fotos já entrou aqui. Sendo que está sem nenhuma foto. Agora, vamos inserir as imagens. Clicando em Novo Item. Se eu clicar nessa seta, o sistema já me mostra todas as fotos que eu tenho no meu banco de dados. Selecionando, e se quisermos colocar uma descrição para aparecer embaixo da foto, basta escrever aqui. Apertando o botão Salvar Item. Aqui está a minha primeira foto. E assim eu posso ir inserindo fotos no meu álbum. Veja como é simples, utilizando as fotos que eu já tenho. Se eu quiser inserir uma imagem que não está aqui e ainda está no meu computador, basta eu vir em Novo Item e enviar uma outra imagem. Seleciono o arquivo no meu computador e faço Upload. Eu também posso buscar as imagens aqui e inseri-las a hora que quiser. Se eu quiser mudar a ordem, basta alterar essa numeração e salvar a ordem em que as fotos deverão aparecer. Vamos atualizar a página para ver como ficou o meu álbum de fotos. Se eu quiser alterar qualquer uma dessas configurações, basta eu vir aqui em Configurar. Configurações. E vamos supor que eu queira colocar um fundo amarelo no meu álbum. Confirmei e o meu álbum está amarelo. Se eu quiser, por exemplo, diminuir a largura do meu álbum. E vou ajustando conforme o meu gosto. Aqui eu clico para ver como o meu site está ficando. Vamos lá. E vamos lá. Obrigado.